Oi, Juggernaut, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Fnatico, é um dos inimigos mais fortes dos X-Men. Depois que fez a sua estreia nos quadrinhos, o Fnatico também participou de desenhos animados, filmes e jogos. Inclusive jogos de luta. E neste vídeo a gente vai conferir tudo que o Fnatico fala nos jogos clássicos da série Versus, de X-Men até Marvel vs Capcom 2. O Fnatico é americano e tudo que ele fala está em inglês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução, porque além de ser outro idioma, é outra cultura também, certo? Certo, tá bom. Fnatico é o codinome do personagem, o nome verdadeiro dele é Ken Marco. E na verdade, Fnatico foi uma adaptação que fizeram do nome original em inglês, que é Juggernaut. 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 E essa palavra, Juggernaut, não tem uma tradução direta para o português, mas Juggernaut significa literalmente uma força enorme e poderosa que não pode ser parada. Ou seja, é algo grande, forte e imparável. E combina perfeitamente com o personagem, porque ele realmente não pode ser parado por nada. E aqui no Brasil adaptaram Juggernaut para Fnatico, que na minha opinião ficou uma adaptação muito boa, porque ele também é fanático por força, ele quer destruir tudo e todos que estão na frente dele. E o responsável pela voz do Juggernaut nos jogos clássicos da série Versus, a partir de Marvel Super Heroes, foi o ator Rick Bennett, que também foi responsável pela voz do Fnatico e também do Colossus, naquele desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Já aqui no Brasil, o fanático teve três dubladores nesse desenho. Ayrton Cardoso, Ronaldo Magalhães e Roberto Macedo Vamos começar conferindo o que o fanático fala logo antes das lutas. Em Marvel Super Heroes, ele fala isso. O que combina perfeitamente com o nome original dele, Juggernaut. Já em X-Men vs. Street Fighter, o fanático só fala antes da luta, no momento que a gente escolhe ele. Ele só fala o Unstoppable. Unstoppable, imparável. Já na provocação dele, tanto em Marvel Super Heroes, quanto em Marvel vs. Capcom 2, ele fala isso. I'm Juggernaut I'm Juggernaut I'm Juggernaut Aqui não tem segredo nenhum, né? I'm, sou ou estou. Juggernaut, uma força enorme, imparável. Então aqui a gente pode seguir a linha da adaptação, né? E quando ele fala I'm Juggernaut A gente pode traduzir como Eu sou o fanático Não sabe quem eu sou? Sou o fanático, sou idiota! Já em X-Men vs. Street, a provocação dele também é o Unstoppable. Ele só fala isso. Unstoppable! Imparável. E o fanático também tem um comando que a gente consegue deixar ele mais forte do que ele já é. Quando a gente faz esse comando, ele fica piscando vermelho e o próximo golpe que ele der vai ser mais forte que o golpe normal. E ele tem uma fala. Power Up! Ele fala Power Up! Power Up! Power Up! Power pode ser força, poder ou então energia. E Up passa uma ideia de ir pra cima, passa uma ideia de aumento também. Então literalmente Power Up é um aumento de poder, um aumento de energia, aumento de força. E Power Up é um termo muito comum no mundo dos jogos pra dizer que a gente tá mais forte. A gente pega algum item que deixa a gente mais forte de alguma forma. Então aqui a gente pode adaptar de várias formas. Pode ser, por exemplo, mais poder ou então mais força. Ou ainda existe uma outra adaptação legal que é potencializar. Quando você pega um Power Up, você pega um potencializador. Você potencializa alguma coisa. Então Power Up pode ser também potencializar. Um outro golpe marca registrado do fanático é um que ele bate com as mãos no chão e o chão vai quebrando na direção do oponente. Earthquake! E aqui eu lembro que na época eu escutava muita coisa, menos do que ele fala de verdade, que é Earthquake. Earthquake! 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 E essa aqui é fácil, tá? Earthquake significa terremoto. Earthquake! Terremoto! E acaba causando um tremor ali que atinge o oponente. Earthquake! Outro golpe bem ignorante do fanático é um que ele dá um soco de cima pra baixo e até atravessa o chão. Aqui ele fala Juggernaut Punch. Essa aqui é simples também, tá? Porque Punch significa soco, né? E Juggernaut a gente já viu que é uma força enorme, uma força imparável. Então aqui a gente tem algumas opções pra traduzir. Poderia ser, por exemplo, um soco imparável, né? Um soco super poderoso. Ou então um soco do fanático adaptado. Já em relação aos movimentos especiais do fanático, tem um que ele vai pra cima do oponente e... E é só isso. Ele só vai pra cima do oponente mesmo. Isso já é o suficiente pra acabar com ele. E aqui ele fala Head Crush. Head Crush. X. Head Crush. Head significa cabeça. E Crush é você esmagar alguma coisa. Pode ser o esmagamento de algo. Então Head Crush é o esmagamento de cabeça, né? A gente pode até traduzir como esmaga a cabeça. Porque do jeito que o fanático vai pra cima, ele vai esmagar a cabeça do oponente mesmo. Head Crush. Head Crush. Em Marvel vs. Capcom 1 não tem como a gente escolher o fanático pra jogar. Mas ele tá disponível como ajudante. E ele faz esse especial quando a gente chama ele. Head Crush. Já em relação às poses de vitória do fanático, não tem segredo nenhum. Ele tem essa pose. Eu sou o fanático. E tem essa também. Eu sou o imparável. Eu sou o imparável. É, a gente consegue ver. O cara já perdeu a luta, ele pega ele pra bater mais ainda. Coitado do oponente, mano. Juggernaut Punch. Mas fala pra mim, você acha que o fanático é o personagem mais bruto da Marvel? E como você prefere chamar ele? De fanático mesmo? Ou de Juggernaut? Ou de Juggernaut, como a pronúncia em português? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like. E não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, como será que o fanático faz pra usar o banheiro, mano? Imagina o barro dele. Ser um barrão imparável, mano.